E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu esqueci de bater palma, esse vídeo vai ficar um inferno pra sincronizar Isso não tem nada a ver com isso, é um pensamento pro Patife do futuro O Patife, aquele Patife que tá editando, sabe, esse vídeo Ele tá com raiva desse Patife agora que você está assistindo e tá gravando Mas enfim, a vida acontece, a vida tem dessas Sejam muito bem-vindos a mais uma corrida Essa corrida é treta, porque é uma corrida top gear, é lei, tá? São poucos checkpoints ao redor do mapa de Los Santos Não tem vácuo, não tem ajuda, é à noite, ou seja, vai ficar bonitona Isso pelo menos, né, pelo menos a corrida vai ser bonitaça Isso não dá pra negar E que mais? Eu até esqueci É isso, mané reta, sem vácuo, sem ajuda É na skill mesmo, na habilidade de cada um E tomar muito cuidado, porque rodou, filho, já era Não tem como recuperar Então tem que tomar um cuidado absurdo Porque os checkpoints são distantes um do outro Puta que pariu, quase perdi o controle Vai ser um belo teste de carros aqui pra gente Nossa senhora, que medo Que medo que dá Tem gente explodindo, eu não faço ideia do porquê Mas a gente tem que manter uma certa frieza aqui nessa situação Minha nossa senhora, isso aqui tá... Mano, porquê que tem tanta gente explodindo essa corrida... Ah, a corrida é GTA É sério que a corrida é GTA, véi O que que eu tenho na cabeça pra colocar essa corrida é GTA? Não era pra essa GTA, era pra ela ser padrão Ai, cacete, não faz isso, filho Nossa senhora, mano Nossa senhora, isso aqui vai dar uma merda tão grande Eu não vou ficar preocupado em jogar bomba não, véi Vou ter que correr isso aqui, foda-se Também terceiro, a gente abriu uma distância considerável Eu vou, inclusive, otimizar a minha distância da galera Tô nem aí Vamos ver quem eu consigo explodir Alguém vai explodir aquela porra, não é possível Mano, tem trânsito, como vocês podem ver, né Então isso aqui é mais uma dificuldade na corrida Ai, 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 ai Nossa senhora, mano Não pode errar, velho Eu tô em segunda aqui e tô indo bem pra caramba Não pode errar, não pode errar de jeito nenhum Errou, se fudeu Errou uma vez só, véi E eu tô jogando essas bombas a troco de nada Porque a pista é muito larga Isso é bom também, porque aí não dá pra usar essa bosta Essa mina de proximidade, né Eu posso muito tentar atirar no pneu daquele cara Antes que ele suma na minha frente Mas qual que é o problema? Se eu atirar no pneu dele, ele vai me fuder de alguma maneira Nossa senhora, eu passei que nem um foguete do lado do maluco ali Então eu acho que eu vou correr Esperando que o brother erre Eu acho que é um pouco mais seguro pra mim Inclusive ele errou já, ó Mas filha da puta, ele me tampou Filha da puta, eu não acredito que o maluco fez isso, mano Caralho, mas a gente conseguiu atrapalhar o outro ainda Beleza, deu certo Ai, cacete Tá, os caras se ligaram que a porra da corrida é GTA E que era a minha preocupação, isso aí Vamos jogar uma bomba mais ou menos ali, ó Vamos aqui, ó, eu preciso Ai, garoto, boa, vai Vamos torcer, agora é torcer, velho É correr e torcer Eu tô em segundo? Caralho, alguém devia estar muito na nossa cara Passou um milhão, eu nem vi o cara passando, mano Eu explodi um brother, então eu aumentei a distância Mas tem um cara na minha cola aqui Nossa senhora, mano Explodiu o pneu de alguém aqui, é o fim da corrida pra essa pessoa Ó, o cara bateu, o cara bateu Ai, cacete, eu já vi a bomba aqui do meu lado, mano O maluco sabe que a GTA tá jogando bomba pra trás E é preocupante, é preocupante O Patrick, o Patrick já... As poucas coisas que eu corri com o Patrick Ele venceu Então eu tô um pouco preocupado aqui com... Aqui é muito difícil essa curva porque o carro perde o controle Mas a gente conseguiu manter, beleza Foi Caralho, minha mãe começou a martelar alguma coisa Pative sem mãe Ó, o Daniel me xingando Ah, o Daniel, me perdoa, cara Eu sou sem mãe mesmo Mano, quem joga mina de proximidade não tem família Não tem vida, não tem amor Mas a gente faz o que? A gente quer ganhar Eu nunca ganho porra nenhuma nessa merda aqui Hoje eu quero ganhar Mano, que corrida intensa, brother Intensa é apelido Puta que pariu, perdi o controle Ah, não Ah, não Perdi o controle bonito Tô isolado em segundo Isolado Porque o Daniel que tava tretando comigo eu explodi O brother que tava em primeiro agora distanciou Porque eu errei Mas eu ainda não desisti Dá pra eu dar um gás monstro E torcer pra ele bater, velho É a minha esperança E caprichar também, né, velho Se eu caprichar aqui nas curvas Se eu não cometer um errinho Acho que eu até consegui alcançar ele, velho Que corrida da hora, né, mano É muito bom, caralho Supercarros a milhão Nas autoestradas Sem vácuo Sem ajuda, senhores Top gear, velho Top gear puro isso aqui, né Vamos lá Mano, olha o próximo checkpoint A distância que é Nossa senhora O maluco tá mandando bomba em mim ainda Agora fudeu Agora eu tô numa distância dele Que a bomba vai fazer sentido Que a bomba vai funcionar Enquanto a gente tava perto Eu passava em cima da bomba E não sentia, né Ai, cacete A galera ainda tá se bombardeando Lá atrás Eu acho, na moral Que chegou num nível Que ninguém alcança mais ninguém, velho Mas tudo bem Vamos aí Vamos desistir, não Ai, caceta Sai, gente Isso aí Muito bom Me dê espaço Beleza Tamo indo Tamo indo Uh, garoto Uh Caralho Um pessoal pediu pra eu começar a falar menos nos vídeos, né Por isso que eu tô tentando me segurar O que aconteceu? Ah, tá O brother tinha sumido do mapa, mano Acho que é porque Será que quando o cara entra no túnel Ele soube do radar? Eu nunca tinha pensado nisso Que da hora Se pá quando o cara entra no túnel Ele sai do radar, mano Isso é bem legal Eu tô, mano Eu tô no talo da minha velocidade Eu acho que o carro não pega mais velocidade do que isso E o cara também ali na frente, entendeu? Então eu não vou conseguir alcançar ele Eu acho que a segunda colocação É uma boa opção nessa pista aqui, viu? O Daniel é muito louco Eu quero muito olhar no rank ali Que posição mais ou menos que ele ficou Caralho Eu joguei o moleque pra sexto, velho Que filho da puta Ó, o brother e as bombas dele estão explodindo nos civis, mano Que da hora Então, o Daniel foi pra sexto Porque eu explodi ele Mano, tá tudo explodindo ao meu redor Eu preciso meio que seguir os carros civis, velho Porque é a minha única chance de não explodir, mano Tá ali embaixo O próximo checkpoint Eu tô vendo o cara Olha ele lá na frente, ó Ah, me pegou Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ai, que ódio Meu Deus, que ódio Meu Deus, que sem mãe Que cuzão É karma, é karma Eu fui pra sexto Eu fui pra sexto Eu fui pra trás do Daniel Eu fui exatamente pra trás do Daniel Ou seja, tem chance do Daniel ainda querer se vingar de mim Eu consegui Eu consegui sair de segundo Exatamente da posição que o Daniel tava E carmicamente ir pra sexto lugar O Daniel deve estar jogando bomba pelo mapa Que nem um maluco pra me pegar Mano, e eu vou ter que tomar muito cuidado É bom que a noite a bomba da... Ah, fodeu Agora fodeu Agora fodeu É, amigo Você me tirou do meu caminho Seu filha da puta Nossa, olha o maluco Explodiu a bomba do Daniel Mano, no meu lugar Puta merda, véi Se eu acertar um pneuzinho daqui É muita sorte, hein Caralho Eu tô na linha de corte Exatamente Corte do NC Eu tô provocando o cara A troco de nada, né Nossa, malchou o caminhão da pista Olha isso Serra é louco, tio Filha da puta do Patrick Me fodeu, mano Não tinha mais chance de alcançar o cara, velho Mas a bomba dele foi direitinho Eu pus a mira pra enxergar ele E aí deu um pisquinho vermelho Eu consegui olhar, tipo, um segundinho antes Tipo Tipo Ai, vamos torcer pra eu falhar a bomba Mas não tinha muito o que acontecer ali não, mano Nossa, tomei no cu, né, velho Eu tomei muito razoavelmente no cu Porque eu fui cuzão Isso é karma, velho Mas sempre que eu sou bonzinho, eu perco Quando eu sou cuzão, eu perco Eu não entendo Eu não sempre perco, né Essa é a verdade, gente Vai, filho Pisa nessa budeca Ih, a gente pegou o caminho, certo? Caralho, a estrada de baixo parece... Ah, não, tá certo, tá certo Essa aqui mesmo Olha, olha, mano O estralo que o carro tá fazendo Tá a milhão, velho O bagulho tá a milhão Opa, beleza Ó, o Patrick terminou em primeiro O Patrick tá mais ou menos uns 40 segundos Tem chance ainda a gente... Bom, não, terminar a gente vai terminar com certeza, né Foi boa, foi boa a corrida Mano, é uma corrida de extrema velocidade E porra E kármica Se eu pudesse recomendar a vocês Talvez eu recomende realmente vocês deixarem o vácuo Ligarem o vácuo, né Que talvez deixe a corrida um pouquinho mais... Mais virável, né Por exemplo, agora eu estaria no vácuo desse brother Então eu ultrapassaria ele e tal Então assim, melhor um pouquinho Acho que a qualidade da corrida Mas fora isso, é uma corrida sensacional Pra quem gosta de corrida rápida, né Pra quem não liga pra assaltos, né Quem quer, mano, estralar num carro rápido Numa rodovia da hora Esse... This is the dream, né Esse é o sonho aí O que a gente busca é isso aí Ó o cara bateu... Nossa senhora, terminamos Bom pessoal, até assim que vamos terminando mais esse vídeo 10 minutinhos de corrida Me digam se vocês gostam de corridas assim, mais longas Bom, eu já sei que corridas bem rápidas vocês gostam Mas corridas com uma distância maior do ponto ao outro e tal Velocidade, né Corrida GTA e tudo mais Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Deixe-me mandar um salve para O Patrick, o Pedro Henrique, o Ayrton, o Gabriel, o Daniel, o Gustavo E aí depois de mim, o Ed, o Vini e a galera que eu perdi Pessoal, muito obrigado Tamo junto Um abraço do Patinho, até a próxima E valeu!